Oi, tudo bem? Aqui é a Dupla Stars em Fébulas e hoje eu venho com mais uma tag, essa tag eu vi no canal do estilo bifásico do Lu, foi ele que criou, ele disse que quem quisesse responder, respondesse, e eu gostei da tag e eu vim aqui responder. Então vamos lá, são 18 perguntinhas, vamos começar. Pergunta número 1, em quantos canais você é inscrito? Eu esqueci de olhar, gente, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo, eu não tenho certeza quantos canais eu sou inscrito. Pergunta número 2, meu youtuber favorito do momento é? É a minha miguxa Regina Pagando, Poderosa 50 e a Dominique Satche, que é uma gringa. Pergunta número 3, meu youtuber com os melhores tutoriais é? A Vivian do Fébulas V. Meu youtuber com os melhores vlogs de viagem é? Gente, eu não tenho nenhum favorito, porque a maioria dos youtubers que eu sigo, eles não fazem vlogs, mas tem uma gringa que é a Gerardelle Trinity, ela fazia vários vlogs diários, eu costumava assistir todos os vlogs dela, mas no momento ela parou de fazer vlogs, então ela não tá mais fazendo vlogs, mas se eu tiver que dizer uma vai ser a Gerardelle Trinity. Meu youtuber com as melhores receitas é? Sem dúvida nenhuma, a minha querida amiga Lu do Vem Comigo Pra Cozinha. Ela é a minha youtuber favorita do momento com receitas, as receitas dela são maravilhosas. Gente, ela tem uma receita, uma salada de tabule de quinoa, eu vou contar pra vocês, eu tô viciada. Se você ainda não conhece o canal da Ludo, vem comigo pra cozinha, vai lá gente, vocês vão adorar, ela tem cada receitinha maravilhosa. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês. Meu youtuber com quem já aprendi muito é? Gente, a Vivian do Fébulos, vi mais uma vez, já aprendi muito com ela, com quem mais que eu já aprendi? Com a minha amiga Rê eu aprendi muito sobre perfume, coisa que eu não sabia, então eu já aprendi muito com a Vivian e com a minha amiga Rê. Aqui, minha youtuber mulher é? Gente, eu amo a minha amiga Regina Pagã, eu amo a Dominique Satche, eu amo a Jacqueline Hill, a Nick Tutorials, a Nicole Gayero, Então eu amo um monte de youtubers, mas no momento eu não perco nenhum vídeo da minha amiga Rê. O meu youtuber homem favorito é Wayne Goss. Gente, ele é um gringo, ele faz cada vídeo de maquiagem, cada resenha, ele é 10. Meus youtubers que deveriam gravar juntos são... Meus youtubers que deveriam gravar juntos são... A Nick Tutorials e a Jacqueline Hill. Meu youtuber que sigo há mais tempo é? O meu youtuber que eu sigo há mais tempo é a Jacqueline Hill. E a segunda é a Vivian do Fébulos, vi que ela parou um tempo, mas voltou, agora ela está um pouco afastada porque ela tem bebê. Mas essas são as duas youtubers que eu sigo há mais tempo e, claro, que eu já segui a Camila Coelho, mas no momento eu não curto mais o canal dela, não. Meu youtuber que deveria postar mais é a Vivian do Fébulos, vi, porque ela está um pouco afastada, mas eu acho que ela devia postar mais. A Carla, do Makes by Carla, ela devia postar mais, eu amo os vídeos dela. A minha amiga Ria já posta toda semana. A Ludo, vem comigo pra cozinha, devia postar mais também, miga. Meu youtuber que deveria ter mais inscritos é? A minha miguxa, Regina Pagan. Eu acho que eu deveria ter mais inscritos, que o canal dela é mara. Ela tem uma diversidade grande, o canal dela, ela tem resenhas, ela tem makes, ela tem culinária, então eu acho que eu deveria ter mais inscritos. Outra pessoa que eu acho que deveria ter mais inscritos é a Carla Freitas, do canal Makes by Carla. Eu amo o canal dela, eu acho que tem um conteúdo interessante, mas ela não tem muitos inscritos. Meu youtuber que me faz rir horrores é, com certeza, a Kefra, do canal 5 Minutos. A minha youtuber que eu gostaria de conhecer é a minha amiga Regina Pagan, que eu vou conhecer com certeza, a minha amiga Lu. Gostaria de conhecer a Didi Tristão, a Silvia Moura, a Carla Freitas, todas essas que eu adoro assistir os vídeos delas. E uma gringa que eu gostaria muito de conhecer é a Dominique Satch e a Jaclyn Hill. Seria um prazer conhecê-las pessoalmente. Meu gringo favorito é, acabei de falar um monte de gringo, mas a minha gringa favorita do momento é a Dominique Satch, a Niki Tutorials, eu amo os vídeos dela, Jaclyn Hill, Nicole Guerrier, o Wayne Goss, que eu falei pra vocês, ele também é mara. Então eu tenho vários, gente, também gosto da Gerardelle Trinity, do canal By Gerardelle, eu amo esses gringos todos. E, of course, a minha amiga Rey, eu não perco um vídeo dela, eu amo os vídeos dela, assim, ela tem o dom de conversar, assim, parece que a gente já conhece ela, eu pelo menos me identifico muito com ela, parece que eu já a conheço, ó, de muito tempo. Então eu não perco nenhum vídeo da minha amiga Rey. Meu youtuber que viraria um belo filme. Esse eu não tenho nenhuma youtuber que eu acho que viraria um belo filme, não, gente, não tem, não tem, não vou passar essa. Meu youtuber sonho de consumo é? É a Jaclyn Hill, ela é uma gringa, ela já tem mais de 3 milhões de inscritos, e ela é minha youtuber de consumo, já que tem que escolher um. Então, gente, essa foi a tag de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessa tag, se você quiser responder, responda, ou o Lu disse que quem quiser responder, responda, tá? Deixa o seu joinha se você gostou, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo. Mua!